Girmatato é 13! Quando assumiu a presidência, Lula afirmou o compromisso de combater a fome no Brasil. Se ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. 36 milhões de brasileiros venceram a miséria. O país saiu do mapa da fome. Quando fui secretário de abastecimento da Marta, a gestão do PP em São Paulo já combatia a fome e a desigualdade. Melhorei o leve leite, criei o banco de alimentos e troquei a bolacha seca por comida de verdade nas escolas. Mas agora voltamos ao mapa da fome e na cidade mais rica do país. A fila por comida dobra a parteirão e o governo Bruno Doria pouco faz. Como prefeito, vou criar o Renda Básica Paulistana, resgatar o leve leite e o banco de alimentos. Combater a fome e a desigualdade será prioridade. Scrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.